Não vai comer isso, né? Ixi, ixi Aqui está grato, ixi Calma, bebê Calma, bebê Oh, riqueza Vai, vai, vai Acordando de velho Ixi, a outra também Ai, ai, eu não Ixi, a outra Aproveitando Não vai comer isso, né? Ixi, ixi Aqui está grato, ixi Calma, bebê Calma, bebê Oh, riqueza Vai, vai, vai Acordando de velho Ixi, a outra também Ai, ai, eu não Ixi, a outra Aproveitando Que você tolava também, meu bem Que você tolava também, meu bem Eee Tamaga Tamaga Dá papai Eee Dá papai Eee Ixi, vai dar briga Ixi A fralda A fralda sua, Gegê Ele já começou a fralda, Gegê Ah, ah, ah Tá destruindo essa fralda aqui Ah, ah, ai, meu dedo Ixi, destruiu Eee Não, Jay, vem pegar aqui, ó Que ele vai fazer uma bagunça aqui Ele já está fazendo Olha lá, a fralda pegou Eee 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 Eeee ICH Ebuild Eique Ee E E E E E Tchau, tchau.